O projeto é sustentado a partir de doações dos paroquianos. A reportagem com Natália Trotti. A Casa da Convivência Nossa Senhora, Mãe do Belo Amor, localizada no Lins, zona norte do Rio, acolhe 42 pessoas especiais de 12 a 30 anos. Luna e Flávio são assistidos pela casa. Eles contam que o local fez grandes transformações na vida de cada um. Eu sou mais tímida, agora já estou me soltando, agora já leve e solta. Aprendi muitas coisas boas, como a parte da leitura. Agora eu sou outro, sou um novo Flávio. A casa promove a formação humana com uma equipe de profissionais multidisciplinar, todos com formação em educação especial. A gente procura dar a eles a socialização, a gente procura dar a eles a independência e a autonomia. Hoje nós temos vários exemplos aqui na casa de alunos que já passaram por nós, que estão no mercado, inclusive, de trabalho. E os pais percebem essa maior independência dos filhos, como contam os casais Camília e Antônio, pais da Vanessa e Lucimar e Gustavo, pais da Carolina. Para o restaurante ela já chega, já sabe exatamente o que ela vai fazer, o que ela aprendeu aqui. Essa casa aqui foi um achado e um presente de Deus para nós. Hoje ela faz parte do contexto social, porque a casa da convivência faz esse trabalho com ela. A gente vê o interesse dos profissionais da casa em dar o melhor para os nossos filhos. Tudo começou aqui na paróquia Santo Afonso, localizada no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio. Padre José Marques, junto com os paroquianos, intuíram esse trabalho de cuidar das pessoas especiais. Em 1990, fundaram a Casa da Convivência, que já celebra 28 anos. Há três anos o padre partiu, mas é lembrado pelo legado que deixou. Aqui ele fundou a catequese para pessoas especiais e essa catequese é um marco na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. A casa é sustentada por doações. Mais informações você encontra no site casadaconvivência.com.br. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão. A Arquidiocese de Goiânia realiza o mutirão Arquidiocesano de Comunicação no dia 1º de setembro. A Arquidiocese de Goiânia realiza o mutirão Arquidiocesano de Comunicação no dia 1º de setembro.